O sonho que sonhei Só você, vai! Isso não se faz! Não, não se faz mesmo. Com toda a certeza do mundo, você já ouviu a palavra cringe. Ela vem sendo usada pelos mais jovens da geração Z pra descrever comportamentos que são vergonhosos, que são um mico. Mas será que cringe é isso mesmo? Aqui no Brasil, é muito comum ver as pessoas usando palavras estrangeiras pra descrever algo. Mas também é comum que algumas palavras sejam usadas de uma forma errada. E se alguém que fala inglês ouve essas palavras, não vai entender o que você tá querendo dizer. Um exemplo bem básico, mas ao mesmo tempo muito pertinente, é a palavra shopping. Ah, cafezinho é bom, né? Mas, cara, um chocolatinho, acompanharia que é uma maravilha. Acho que eu vou lá no shopping. Vou lá no shopping buscar. Dá uma olhada pra mim no livro aqui. Eu vacilo, hein? Aqui no Brasil, quando a gente fala de shopping, a gente tá falando de um lugar onde a gente vai pra fazer compras, que tem praça de alimentação, tem cinema. Isso que é shopping pra gente. A verdade é que, pra quem fala inglês, a palavra shopping não tem nada a ver com um local específico. O lugar que você vai fazer compras se chama mall. E quando um gringo fala shopping, ele tá querendo dizer o ato de fazer compras, de comprar. For example, I'm going shopping later. Eu vou às compras mais tarde. Outra palavra que pra gente é super normal, mas significa outra coisa, é o notebook. Se eu te disser, open your notebook, please, eu aposto que você vai sair correndo pegar seu laptop. Isso, esse mesmo. O seu computador portátil, aquele que você usa pra estudar, pra trabalhar, ou também pra vir aqui no YouTube, assistir os vídeos da Conker. Em inglês, ele é chamado de laptop. Mas então, o que quer dizer notebook em inglês? Olha só que ironia. O notebook, que pra nós é uma coisa digital, tecnológica, e em inglês significa caderno. Ai, que coisa sensacional. Gabi, olha isso aí, que meme incrível. Você vai gostar disso aí, pelo amor de Deus, velho. E já que a gente tá falando de coisas digitais, tecnológicas, que tal você tirar um print dessa tela e poder conferir esse conteúdo depois? Mas, fico sabendo que em inglês, print não é bem isso. Eu digo print quando eu quero imprimir alguma coisa, no papel mesmo. Tá, teacher, mas se print é imprimir, como eu digo em inglês que eu quero salvar uma imagem da minha tela? De um jeito que faz muito mais sentido. You take a screenshot. E por que faz mais sentido? Screen, tela. Shot, captura. Foto. Screenshot, captura de tela. Agora, um mais antiguinho, mas com certeza você conhece. Alguém já te entregou um folder na rua? Aquele papel que tem uma propaganda de uma empresa ou algum informativo. Então, em inglês, não é bem assim que eles chamam esses papéis, esses folhetos de rua, sabe? Em inglês, nós falamos brochure. Se você falar folder para um falante nativo, ele vai achar que você está falando de uma pasta. É, uma pasta daquelas que você guarda papel, ou até mesmo uma pasta no seu computador. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Só você, vai! Isso não se faz! Não se faz mesmo. Joinho. E essa carinha? E essa carinha aí de aranha marrom? O que está acontecendo? Conta para mim. É o almoço, né? Você continua indo ali, eu já falei que não dá para ir lá. Seguinte, pega esse folder aqui e amanhã você vai almoçar nos restaurantes que tem aqui, que é barato, bom, e você não vai vir mais com essa cara de gol contra aí. Ninguém merece isso, cara. Vamos lá, animação, alegria. Que isso? Não, não, Serginho. O que não está caindo bem aqui é o segundo ano de seu almoço caído do século passado. Que coisa mais cringe. Cringe? 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 Ah, a banda cringe. É essa que você curte? Eu vou cantar. With arms, what up, ele tem um drive lá, olha aquela coisa mais maravilhosa. É isso? O que é? De comer? O que é? Me explica, eu não sei, cara. Me ajuda. E por fim, não penso que eu me esqueci do cringe. Em inglês, cringe é sim uma palavra relacionada à vergonha, mas ela vem sendo usada de uma forma diferente. Cringe, na verdade, é uma ação. E não existe uma palavra em português que defina exatamente o que significa cringe. Mas é quando você se sente muito envergonhado e fica meio... É algo mais gestual. Tipo, se encolher de vergonha. Entendeu? Agora, falando em cringe, você já assistiu algum episódio do seriado The Office? Se você não assistiu, então assista, porque é um ótimo exemplo. Em qualquer um dos episódios que você assista, você vai se deparar com situações de comédia cringe. Você pode rir, mas ao mesmo tempo, you will cringe when you see it. Você vai se encolher de vergonha alheia. Então é isso, pessoal. Agora me diz, você já conhecia o significado correto de alguma dessas palavras em inglês? Qual foi a que você achou mais diferente, mais inusitado? E você sabe de alguma outra palavra que acontece a mesma coisa? Escreve pra gente aqui nos comentários. E se quiser usar corretamente esses e outros termos, conheça o Conquer English. O link tá aqui na descrição. See you next video. Go forth and conquer.